Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias às seis horas da manhã nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos juntos, unidos na fé recebendo essa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que nos liberta como é bom nós ouvirmos a voz de Deus e eu queria orar o Senhor juntamente com você vamos fazer isso, pai obrigado pelo ar que respiro, pelo fôlego, pela vida pelo teu amor, pela tua bondade obrigado porque nós estamos de pé porque a tua graça tem nos sustentado agora Deus é hora por essa pessoa que parou para ver esse vídeo fale ao coração dela de uma forma poderosa que o Senhor venha impactar a sua alma e o seu espírito que o Senhor venha abençoar os inscritos, colaboradores, membros, intercessores patrocinadores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra fica conosco em nome de Jesus amém, glória a Deus que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz e você que ama a palavra do Senhor Jesus já chega dando like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias não tem problema você pode voltar às seis da manhã meio dia, às dezoito horas sempre a tua palavra poderosa para o teu coração beleza? e a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos 116, é um salmo tremendo Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica porque inclinou para mim os seus ouvidos portanto invocá-lo-ei enquanto viver cordéis da morte me cercaram angústias do inferno se apoderaram de mim encontrei aperto e tristeza então invoquei ao nome do Senhor dizendo ó Senhor livra a minha alma piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus tem misericórdia o Senhor guarda os simples estava abatido mas ele me livrou volta a minha alma a teu repouso pois o Senhor te fez bem porque tu Senhor livrais-te a minha alma da morte olha que tremendo os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes criei por isso falei estive muito aflito eu dizia na precipitação todo homem é mentira que darei ao Senhor por tantos os benefícios que me tem feito tomarei o cálice da salvação invocarei o nome do Senhor pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos ó Senhor deveras sou teu servo sou teu servo filho da tua serva soltais-te as minhas ataduras oferecer-te-ei sacrifícios de louvor invocarei o nome do Senhor pagarei os meus votos ao Senhor que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo nos atrios da casa do Senhor no meio de ti ó Jerusalém louvai ao Senhor bom eu acabei de ler o salmo de número 116 é um pouquinho grande né os versículos que eu citei a você mas você percebe que é uma palavra muito tremenda uma palavra extremamente relevante pra gente ler e pra gente ouvir aonde o salmista fala pra nós sobre experiências que ele viveu né experiências que ele viveu na oração na súplica e como Deus foi bom com ele no meio das adversidades como Deus foi bom com ele no meio dos processos como Deus foi bom com ele pra levá-lo das perseguições das aflições então ele fala como é importante você clamar ao Senhor você interceder né ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica ou seja Deus não é um Deus ausente ele é um Deus que escuta eu clamo e ele ouve talvez você tenha orado e você tenha achado que Deus não tenha ouvido porque você ainda não tem visto nenhuma manifestação diferente só que Deus ouve e Deus responde a oração sabe Deus escuta o nosso clamor o Senhor não nos deixa sozinho o Senhor não nos deixa desamparado ele responde as nossas orações é isso que o salmista tá mostrando pra nós que Deus é um Deus que responde porque inclinou pra mim os seus ouvidos portanto invoca-lhe enquanto eu viver ou seja eu vou continuar aclamando e enquanto eu viver eu vou interceder eu vou orar eu vou falar com esse Deus porque ele ouviu a minha voz porque ele me deu resposta porque ele ele ouviu o que eu tinha pra falar com ele sabe às vezes teu marido cansa de ouvir você tua esposa cansa de ouvir você teu filho cansa de ouvir você mas Deus não Deus sempre ama ouvir a sua voz Deus gosta de ouvir a sua voz e além de ouvir ele te dá resposta ao seu clamor ele diz cordéis da morte me cercaram a angústia do inferno se apoderaram de mim mas encontrei aperto e tristeza ou seja ele tá dizendo o seguinte eu passei perto da morte eu passei perto da tristeza eu fui cercado pela dor talvez você tá me ouvindo agora e a tua vida tá sendo parecida com esse salmista você tá em depressão tá com doenças psicossomáticas tá passando um monte de problema tá sentindo a morte chega perto de você só que o salmista disse ó eu invoquei o nome do Senhor Senhor livra minha alma minha alma e piedoso é o Senhor e justo nosso Deus que tem misericórdia porque o Senhor guarda aí ele diz assim eu estava abatido mas ele me livrou olha que forte isso eu estava abatido angustiado oprimido senti a morte de perto quem é que nunca passou por isso às vezes o sabor da morte às vezes o desinteresse da vida às vezes você perdeu o prazer sabe de viver mas se você orar Deus tira essa angústia do teu peito se você orar Deus traz vida novamente se você orar Deus traz paz novamente se você orar Deus traz esperança novamente esse é o Deus que nós servimos o Senhor guardo e simples estava abatido mas ele me livrou volta a minha alma teu repouso pois o Senhor te fez bem ou seja o Senhor cuidou da minha alma o Senhor me livrou das sentenças do inimigo o Senhor trouxe paz ao meu espírito andarei perante o Senhor na terra dos viventes porque tu Senhor livrais-te a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas dos pés da queda olha que tremendo oração de livramento do quanto Deus teve o poder de guardar a vida desse salmista sabe irmão esse Deus não mudou ele continua livrando ele continua guardando clama esse Deus aí invoca o nome do Senhor e você vai ver que ele vai trazer livramento pra tua alma vai trazer paz pro teu espírito vai te dar força pra permanecer de pé aí ele diz o que que darei ao Senhor diante de tantos benefícios que o Senhor tem me feito ou seja é tanta coisa que o Senhor faz por mim que tudo que eu faço por Ele não chega nem a metade daquilo que Ele faz por mim o que que darei ao Senhor diante de tantos benefícios que Ele faz que Ele fez por mim sabe diante de tantas vitórias resultados milagres tudo que eu faço ainda é pouco porque esse Deus é bom Pai o Senhor é bom sua misericórdia dura para sempre nós amamos a tua palavra assim como o Senhor livrou esse salmista de tantos sentimentos e situações ruins livre-se a pessoa que está ouvindo esse vídeo traga paz a alma dela e o espírito dela eu abençoo a vida dela profetizando um dia extraordinário em nome de Jesus amém e amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra Deus falou com você concorda que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus então clica aqui embaixo nessa setinha torta e manda para um amigo para um colega para um primo para um parente manda para geral para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você tem recebido e recebeu nesse dia se você quiser se tornar membro desse canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério quando você se torna membro você nos ajuda a continuar propagando a palavra de Deus aqui na internet ah pastor eu não queria ser membro mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida como é que eu faço para colaborar com o reino de Deus no seu ministério aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração faça isso com alegria faça isso com amor faça isso porque você entende que é relevante a pregação da palavra de Deus aqui na internet te aguarda aqui amanhã às seis horas da manhã na manhã de paz com uma palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma o Senhor é aquele que ouve as suas súplicas que escuta as suas orações te dá livramento renova as suas forças te fortalece te capacita ele é poderoso para te livrar desses sentimentos ruins então clame o Senhor busca a Deus e você vai viver respostas do Senhor sobre a sua vida e você vai se desculpa